No caso, a história do Tarsis e do João. Pra mim, não existe receita que possa ser dita... Que possa justificar o tanto de sucesso. Justificar a forma que eles aconteceram. Tarsis saiu de São Paulo sem ter nada, no meio de uma pandemia. Eu também não tinha nada, o dinheiro que eu tinha na minha conta era 12 mil reais, mas 10 eu tive que dar a ele, pra ele poder vir pra cá. Como foi que você conheceu o Tarsis? O Tarsis, eu tinha ido fazer uma turnê com o Vitor em São Paulo, e aí teve uma pessoa, não lembro nem o nome da pessoa, sei que era uma menina, que ela era de Lagoa Grande. Ela foi e disse, ó, esse rapaz tem essa música aqui que é muito boa, o nome da música era Sofrer por Morena. Aí eu disse, bacana, vou ouvir. Aí eu ouvi, gostei, no tempo como o Vitor era nosso único artista, eu disse, cara, vou falar com ele pra ver se ele vende essa música. Aí eu falei com o Tarsis, o Tarsis ficou numa felicidade imensa, aí eu decidi vender a música. E nisso, eu fiquei conversando com o Tarsis, trocando ideia, né? E aí ele disse, cara, escuta meu CD. Aí eu fui e escutei o CD dele. Acho que de 20 músicas, 18 era dele, era do Tarsis. Escrita por ele, cantada por ele. E ele era sanfoneiro, fazia lá freelance com a turma lá em São Paulo, né? Fazia, Tarsis, desde os 12 anos de idade, ele já tocava. Tarsis passou pro Forró Saborear, no tempo do Ovo e da Patricinha. Quer dizer que Tarsis já foi sanfoneiro do Forró Saborear? Do Forró Saborear. Aí até que ele decidiu não trabalhar mais pros outros e decidiu montar um projeto pra ele, que era ele e dois irmãos. Ele e os dois irmãos. E aí, era esse trio, eles faziam show em bazinho, um cachete de 400, 300, 350, 500 reais. Pra dividir pros três. Isso. Aí foi, fui, peguei uma intimidade com ele, gostei. Ô, Giovanni, isso era por onde? Por Instagram já? É, era Instagram, WhatsApp, eu trocava. Aí um dia eu bebendo com os amigos meus, fazendo um churrascozinho, isso no meio da pandemia, tá? Não tava tendo evento, tava tendo nada, o pessoal tava... Negócio bem recente, né, bicho? É, no meio da pandemia. Aí a gente sentada, aí um amigo foi e disse, ei, Giovanni, escuta aqui esse cantor aqui. Aí quando colocou era ele, era Tarsis. Aí eu disse, hoje tu é doido com isso demais, meu amigo, pô. Eu peguei uma música dele agora, não sei o quê. Aí o menino fez, rapaz, é mesmo. Aí eu disse, é, macho, peraí, deixa eu ligar pra ele. Isso era às três e pouca da manhã. Aí eu já, ferrado, fiz a chamada de vídeo com ele, aí ele atendeu. Quando eu olhei, ia assim, que eu vi a casa, mas só tinha duas cadeiras, assim, uma geladeira, uma mesinha de plástico. Aí eu disse, rapaz, eu tô com os amigos meus aqui que são seu fã. Aí ele, é mesmo, machão, onde é? Se não, aqui é em Petrolina. Ele disse, oxe, então, a música já tá chegando aí, né? Aí eu disse, tá. Ela disse, tu não quer vir pra cá, não? Aí ele, oxe, a maior vontade que eu tenho é de voltar pro Nordeste. Ela disse, após, manda sua conta aí, que eu vou lhe mandar o dinheiro pra você vir embora amanhã. Aí tu tinha 12 mil na conta. Aí eu, pá, transferi 10. Aí fui pra casa dormir, que foi no outro dia, que eu acordei e um monte de recado dele, ó. Carro com roupa, mala. Disse, ó, tô indo, amanhã eu tô aí. Mas por que tu... Aí eu disse, meu Jesus do céu, que danado foi que eu fiz? Doideira da porra, por que ver? Aí só ouviu o comprovante. O cara com 12 mil, tira 10 assim pra dar um desconhecido, né? Que era um desconhecido, né? Aí eu pensando, meu Deus, tá vindo com a família. Vou botar esse... Vou botar esse boy pra morar onde? Responsabilidade aí, né? Foi. Aí isso aí, afirma, não tem mais o que fazer, não. Aí liguei pro amigo meu, que tá até aqui comigo aqui em Recife. Liguei pra Júnior, que hoje é compadre dele. Aí eu disse, ei, a tua casa lá da fazenda, dá pra me colocar um artista novo que eu peguei aqui? Ele mora lá. Aí ele disse, dá, pô. É só um dia só. Se as coisas der certas, eu tirei de lá, bota dele lá na casa. Caralho, velho. Aí o amigo foi arrumou. Aí quando ele chegou lá, ele já tinha rodado um bocado de banda, sabe? Sim. E ele disse que a época que ele mais sofreu na vida foi a época que ele viveu em Petrolina. Que ele era músico de um artista de lá. Quem era o artista? Era Samuel. Samuel, aquele do menino de rua? Eu não conheço. Pronto. Aí quando ele chegou lá, ele disse, ei, vou ficar onde? Eu disse, não, peraí, vou botar na casa do amigo meu ali. Quando eu fui chegando com ele, que ele foi lembrando do lugar. Eu disse, não, macho, não acredito não. Pelo amor de Deus, tu vai me botar aqui. Era o mesmo lugar que ele tinha sofrido. Poxa, meu. Uma época que ele passou lá, 30 dias, o cara comprou uma caixa de quitute. Ele comia quitute com tudo. Sopa com quitute, cuscuz com quitute, miújo com quitute. Ou uma caixa. Era o que tinha pra comer, era quitute. Aí quando ele me contou a história, eu comecei a rir. Eu disse, não, relaxa que aqui vai ser ligeiro. Você não vai demorar muito aqui, não. Aqui vai ter quitute e vai ter sardinha também. Aí nisso, no outro dia a gente foi gravar o CD. E ele ficou lá? Ficou lá, de boa. Com a família. Isso. Ele, a família e o tacladista. E hoje, um rapaz que também é motorista dele, Lucas. Aí, nesse tempo aí, ele apresentei o Vitor. E ele apresentou a música negra ao Vitor. Aí disse, tu canta comigo essa música? Aí eu disse, canto na hora. Mas pronto, vamos cantar. Não era, acho que não foi sete dias, não. A música já estava no repertório do Wesley e do Chante, que os dois iam fazer uma live juntos. Ah, tamo junto. É, iam fazer uma live juntos. Daí pra frente, graças a Deus, o Tacis estourou, explodiu. Meus sócios, graças a Deus, confiaram em mim. Eu disse, ó, acredite, vai dar certo. Vai dar certo. Vou aqui, rapidinho. Vamos conseguir tirar ele da fazenda. Conseguir colocar ele numa casa, aluguei uma casa pra ele. E assim, quanto tempo, Giovanni? Acho que foi em torno de 40 dias, 60 dias. As coisas parecem que acontecem muito rápido na vida de vocês, né? A gente tá falando de um passado bem recente. Eu lembro que eu tava assistindo dia desse essa live do Tamo Junto, que foi no Beach Park, Xande e Wesley, né? Então, não é uma coisa tão distante. Acho que coisa de dois anos pra cá, no máximo. Isso. Né? E aí